As origens de Yuji Itadori eram misteriosas, pelo menos até agora, porque como faz com as negras prontas para explodir, uma bomba de informação é lançada sobre nós. A origem de Yuji é finalmente mostrada e seu potencial de força ganha um novo patamar. Surge o novo rei das maldições dessa era e ele é o irmão gêmeo de Sukuna. Quer a explicação definitiva sobre as origens de Itadori Yuji? Então você ligou para falar nisso agora. Fala galera, eu vando do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão animados quanto eu estou. Que capítulo bomba de Yuji Itadori, a origem do Yuji finalmente revelada. Por que ele é tão forte, força sobre-humana? Por que ele é tão prodigioso no uso da energia maldiçoada? Suas conexões com Sukuna ganham novos toques. Tudo revelado e tudo explicado para vocês e tem vários acertos aqui de outros vídeos que fazem muito sentido agora. Sério, assiste esse vídeo até o final. Se curtir, peço para você escrever. Agora se você já é um feiticeiro nível Yuji, pelo menos posso falar dele por enquanto? Espada o dedão no like antes que ele seja cortado ao meio. E agora com vocês, tudo sobre o Jutsu Kaisen 257. Então vamos lá meus amigos, começamos com uma bomba, um pequeno flashback de Sukuna e Uralme falando sobre Yuji. Uralme questiona a Sukuna quem é de fato Yuji. Por que ele tem um poder inexplicável emanando nele que não pode ser apenas pela energia maldiçoada residual que o Sukuna deixou antes de se separar. E o Sukuna então revela que comeu seu irmão gêmeo quando estava no ventre da sua mãe para não morrer de fome. E a alma desse gêmeo morto reencarnou e de alguma forma acabou nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que Kenjaku. O que levou a criação de Yuji Tadori. Ou seja, Jin, o pai de Yuji, era a reencarnação do irmão de Sukuna e Kenjaku com seus estudos milenares assumiu o corpo de Kaori e deu origem ao Yuji. Uralme se pergunta agora se o Yuji também tem o mesmo potencial inato que o Sukuna possui Uau. Galera, acertamos muitas coisas aqui. Vale esperar essa era a tradução oficial, tá bom? Mas é o que indica aqui, o Yuji é um sobrinho de Sukuna mas que tem a alma do seu irmão gêmeo. O que é um absurdo, né? Eu fiz esse vídeo aqui tem um ano, galera, e eu acertei tudo dele. Eu vou deixar o link aqui no card, eu recomendo que você veja. E não só isso, o Yuji com o poder latente de Sukuna vem para ser o rei das modições dessa era. Agora, vamos lá. Sukuna canibalizar seu gêmeo no útero é uma loucura e eu adoro isso. Faz dele um vilão ainda mais sádico. E agora temos novas explicações sobre toda a construção que envolve o Yuji e sua força sobre-humana. Ele é dito ser o garoto escolhido pelas faíscas do fulgor negro. O Gojo já pronunciava que o Yuji ganharia a técnica amaldiçoada de Sukuna. Os olhos do Yuji virando os mesmos de Sukuna em sua luta atual. E claro, o corte no dedo do Sukuna logo após ele sair do banho de maldade com o corpo de Megumi. No começo da história, vemos o avô do Yuji pronto para contar algo sobre eles, sobre a sua família. Mas o Yuji rapidamente recusa a saber o que era. E com isso você se lembra da sua força sobre-humana. E certamente isso vem dos frutos de experimentos feitos pelo Kenjaku que deu a luz ao Yuji quando estava no corpo da sua mãe Kaori. Mas a questão é, o que o Kenjaku de fato fez? Vamos lá, existe um livro chamado Nihon Shoki, que é um livro mitológico real do Japão. E ele é a base da história de Jutsu Kaisen. Ele serviu de inspiração para grandes pontos da história. Ryo Men Sukuna é um espectro real que dizem ter existido na província de Hidá durante o reinado do 16º Imperador do Japão. O que não é exatamente importante até você perceber que Jutsu Kaisen é muito ligado ao budismo e a mitologia, ao sansara e a reencarnação. Ou se você preferir, o aeroporto onde o Gojo está. Mas saiba que a alma é uma das coisas mais poderosas do mundo de Jutsu Kaisen. E agora, as histórias que descrevem Sukuna aqui na vida real, descrevem literalmente como ele é em Jujutsu Kaisen. Dois conjuntos de membros, dois braços, duas pernas, duas cabeças, duas bocas. Ele foi exilado da sua província depois de matar um monte de gente. Outra coisa importante sobre o mito de Sukuna é que ele representa gêmeos. Exatamente, ele tem esse símbolo na mitologia japonesa. E onde eu quero chegar com isso, o nome de Jujutsu significa literalmente dois homens. Muito legal, né? Maki e Mai foram introduzidas com suma importância. Elas eram gêmeas com uma combinação bastante infeliz de habilidades. Restrição celestial que não exigia energia amaldiçoada e construção que exigia muita energia amaldiçoada. O Sukuna tem duas técnicas separadas até agora, uma para cortes físicos e outra baseada em fogo. Então, ele definitivamente poderia consistir aqui em dois feiticeiros. E uma das técnicas é original, o sermão devorado. Sabemos que no Jujutsu Kaisen, gêmeos monozigóticos são considerados um ser. Esses são os tipos de gêmeos que Maki e Mai são. Não, pessoalmente, eu sinto que o Sukuna também tinha um gêmeo monozigótico que foi consumido por ele. E ele desbloqueou seu verdadeiro poder e potencial para ganhar técnicas amaldiçoadas através do consumo de outros feiticeiros. Notem que a própria natureza do Sukuna é completamente diferente dos feiticeiros do jogo do abate. Ele pode reencarnar quando alguém come o seu dedo. Um ato de canibalismo. E eu creio que Sukuna é essencialmente uma pessoa que quebrou o ciclo do Sansara ou da reencarnação. Enquanto seu irmão devorado continuou a ter ser encontrado por Kenjako em Jin, o pai de Yuji. Uma coisa certa, a razão pela qual Maki e Mai foram introduzidas foi para mostrar esse exemplo de gêmeos e como isto afeta os poderes. Yuji tem informações do corpo do outro gêmeo e vale destacar que ainda tenho a sensação de que Yuji é muito mais importante para os planos do Kenjako do que ele deixou transparecer. Ou seja, Yuji consumir o dedo do Sukuna foi tudo arquitetado por ele. Eu sempre achei estranho, inclusive, o Kenjako agradecendo a Setsuko Sasaki por ser amiga do Yuji. Setsuko é uma personagem no menor ranking de importância da trama ao ponto de você nem se lembrar dessa demônia. Mas o Kenjako agradecendo é estranho. Para um personagem que aparentemente não tem qualquer bússola moral foi surpreendentemente sentimental da sua parte. Eu não acho que o Kenjako esteja morto ainda. Na verdade eu torço que ele não esteja morto. Porque eu acho que o Yuta tem acabado com sua forma Geto. Mas o Kenjako pode ter preparado outro corpo aí para o cenário improvável de que ele viesse a morrer. Mas agora sabendo tudo isso sobre as origens de Yuta, voltamos ao presente. Sukuna versus Yuji se enfrentando. O Yuji dispara dois Black Flashes no Sukuna. E ele acaba sendo empurrado para trás e pousando em um pilar que ele corta e joga em direção ao Sukuna. E mais revelações surgem, é explicado que Yuji atualmente possua duas técnicas de maldição. A manipulação de sangue, das pinturas da morte e a técnica Mizushi, o Santuário de Sukuna. Galera, a técnica de Sukuna não tinha sido nomeada ainda. E essa é a primeira vez que isso surge. Pode ser facilmente confundida com o Santuário Malévolo, tá bom? Que é a expansão de domínio. Mas não, Mizushi é realmente a técnica maldiçoada de Cortes, o Santuário. Mas um acerto aí que trazemos em um vídeo que eu fiz ontem, inclusive, sobre o Yuji ser o rei das maldições dessa era. E como ele já estava usando os cortes do Sukuna de forma inconsciente, hein? Não só isso, também confirma que o Yuji realmente comeu as pinturas da morte. Os irmãos de Shouzu. Vale lembrar, né, galera, que por mais que tivéssemos isso como certo, ainda era aquela coisa de ligar pontos, conjectura. Mas agora é certeiro. Sukuna percebe que o Yuji tem a mesma técnica maldiçoada que a dele, mas há uma certa diferença devido à época e à representação que o usuário traz. Sukuna ainda acha ridículo o Yuji ser capaz de usar isso, desde que ele acabou de aprender. A liberação de energia acaba sendo mais baixa. Eu gosto que a maneira que o Yuji está usando o Santuário do Sukuna aqui não é enviando cortes voando, mas cortando cuidadosamente qualquer coisa que ele toca. Realmente dá algum peso à teoria dos utensílios de cozinha. Essa é uma teoria muito antiga na Phantom de Jujutsu Kaisen, que as habilidades cortantes do Sukuna foram criadas para o preparo de feiticeiros que Sukuna devorava. Desmantelar e Clivara são nomes dados geralmente à parte de desossa de animais, usado em açougue. E o Yuji, usando isso em menor escala, realmente é legal manter essa teoria viva aí na sua mente. Temos um novo flashback de Ino pedindo permissão a Gojo, Shokoe e Jiti, para usar a ferramenta amaldiçoada de Nanami, porque eles eram velhos amigos do Nanami e conheciam mais ele. Mas o Gojo garante a Ino que ele pode usar sim a ferramenta amaldiçoada de Nanami, porque o próprio Nanami confiava mais em Ino do que qualquer um. Lembrando, meus amigos, que a espada cega de Nanami é uma ferramenta amaldiçoada para a Lade Poderosa, que é imbuída com a técnica da razão do próprio Nanami. Ou seja, se acertar alguém com essa espada cega, ela aumenta o poder do próximo ataque, porque divide o seu alvo em linhas e acertando o ponto fraco na proporção de 7 para 3, você tem um acerto crítico, ou seja, forte pra caramba. Ino usa sua técnica amaldiçoada para invocar a besta auspiciosa Ryu, o dragão, e ataca Sukuna. Só que ele facilmente corta o dragão e agarra fielmente a amaldiçoada de Nanami com os seus pés. Mas ele sente que Yuji está logo atrás, pronto para atacar. E o Yuji, mais uma vez, atinge Sukuna com outro Black Flash. Sukuna fica agitado ao notar que o Yuji está lançando Black Flashes como se não fossem nada. E mais um acerto. Yuji virou uma metralhadora de Black Flashes, meus amigos. Eu realmente queria saber aqui o seguinte, se os Flashes empilham, se o primeiro te eleva a 120%, será que os seguintes continuam aumentando a sua produção de energia? Na luta contra o Gojo, eu já havia levantado essa possibilidade, porque o Gojo com seus acertos de Black Flashes, em tese, estaria a 200% antes de usar o seu último vazio roxo. Mas, por enquanto, é um mistério se isso acumula ou não. O Sukuna fica furioso ao se perguntar se o Yuji realmente pretende ficar em pé de igualdade com ele. E destrói o local onde eles estavam e tentam dar um socão no Yuji assim que ele pousa. Mas, Yuji agarra seu braço e soca ele de volta na parede. O Yuji prepara outro Black Flash, mas o Sukuna agarra o seu rosto e o corta. Só que, mesmo com seu rosto todo danificado e sangrando, o Yuji dispara mais um Black Flash no Rei das Maldições. E que cena, hein, galera? Isso aqui de ferir metade do rosto do Yuji, me faz acreditar que pode ser um prenúncio do Yuji, também tendo uma segunda face como o Sukuna. Podem anotar aí que veremos uma nova forma para o Yuji. Sukuna está totalmente furioso com o Yuji enquanto ele grita, mas acaba sendo atingido pela faca cega de Nanami que Inô lançou com seu último informe. Isso dá tempo de Yuji para preparar outro Black Flash. E, por fim, Itadori atinge o seu oitavo Black Flash consecutivo em Ryomen Sukuna. E bem no ponto crítico. E uau, galera! O quão tanque pode ser Sukuna para, literalmente, comer oito Black Flashes consecutivos e, ainda assim, estar bem? Seu controle de energia amaldiçoada deve estar lá embaixo agora. Porque, olha só, a galera dos feiticeiros não conseguiria nem tancar um. Ele tancou oito na sequência. Eu sei que ele é um monstro diferente de tudo que já vimos, mas, ainda assim, é um absurdo ele aguentar todo esse poder. Que capítulo insano! Valeu a espera da repetição de personagens entrando e morrendo. Fomos presenteados com esse belo capítulo. O Yuji é aquele que pode ser o rei das maldições dessa era. Eu recomendo muito vocês verem o vídeo que eu fiz ontem. E também esse sobre o irmão do Yuji, porque tem muita informação legal nele para vocês teorizarem. Agora, meus amigos, curvem-se, porque temos um novo rei na área. Todos saudem o deus demônio da era moderna. Estou muito animado, galera, com esses dois acertos aí sobre o gêmeo de Sukuna. E também, né, o Yuji disparando Black Flashes e sendo o rei das maldições dessa era. Eu acho que ainda existe um pouquinho de mistério referente a Kaori, Kenjaku, todo o planejamento que ele tinha, porque ele queria especificamente a alma do irmão gêmeo do Sukuna. Tem que ter algumas explicações. Eu espero que o Kenjaku não esteja morto, porque ficar só no flashback com ele não dá. Ele tem que contar realmente algumas coisas, né? Ele não vai presenciar o grande vilão ali, a fusão da humanidade. Falando em teoria de acerto, eu acho que o Megumi vai ser o vilão. Vamos acertar mais uma, com toda certeza. Tem alguma teoria? Faltou alguma coisa no vídeo? Complementa aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Viu por assistir. Fui.